Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria, fone 3714-4033. Pois é pessoal, estamos de volta com o Encontro com o Esporte, hoje na presença do Adil César e do Diogo Bote. Estávamos aqui falando sobre o Lajadense e vamos falar um pouco sobre as categorias de base. A equipe juvenil, que ontem esteve atuando no Estádio Florestal, diante do Esportivo e venceu por 2x1 o adversário da Serra, com o Dudu abrindo o marcador e o Braguinha finalizando em gol, num gol muito bonito de oportunismo. O elenco do Serginho, o Serginho acho que já conseguiu dar aquela cara da equipe que ele queria ver atuando. E eu acho que esse time juvenil, que foi nos três jogos que tivemos no Estádio Florestal, tanto os juniores, o Lajadense, a equipe profissional de juvenil, foi o único que venceu. Então, parabéns ao Serginho, que no jogo, diante de Juventude, recebeu uma justa homenagem e agora consolidando esse trabalho, né Diogo? Exatamente. O Juvenil entrou agora na sua segunda fase do Campeonato Estadual. A chave do Lajadense é bem complicada, ontem foi uma vitória importante. Ao lado do Lajadense e do Esportivo tem o Grêmio e o Emoré de Porto Alegre. Então, assim, o time, eu acho que ele vai brigar pela segunda posição, eu acho que o Grêmio, nesse quesito, vai ser o time cabeça de chave. O próximo jogo do Juvenil é contra o próprio Grêmio em Eldorado do Sul, agora no sábado. Então, eu acho que vai ser um confronto complicado e eu acho que a segunda vaga vai ficar entre os outros três times. A gente vai ter que brigar pela segunda posição. Foi importante a vitória, mas eu acho que vai ter que fazer ponto fora de casa. Ontem o Alemão Seben me ligou de noite para saber o resultado aqui do jogo aqui do Lajadense e o Esportivo. O Alemão Seben que está lá nas categorias de base, né Diogo, do Grêmio. E esse fato, assim, das categorias de base ter uma organização boa como está acontecendo hoje no Alvo Azul, isso aí também dá esperança, né Diogo, para a gente ter uma formação de jogadores aqui e no futuro, assim, se propagar esse trabalho aí e trazer retorno para o clube. Eu acho fundamental o trabalho que o Lajadense faz em relação à formação de jogadores. Não só a formação, mas só a manutenção de uma base é importante, porque além de revelar jogadores, você mantém o clube vivo, mais próximo também da comunidade. Eu acho que isso é fundamental. Tem que trabalhar a base, tem que ter o Juvenil, tem que ter o Junior, tem que movimentar, tem que ter escolinha, tem que fazer o máximo, porque isso aproxima, na verdade, o clube da comunidade, não apenas do futebol, mas acho que mantém o clube muito vivo. E esse gerenciamento que o Lajadense faz, com cautela, eu não recordo, né, acho que é a primeira vez que o Lajadense faz um gerenciamento tão bem feito da base, com uma cautela, com um contrato, com o jogador realmente, os demais clubes respeitando o Lajadense, não vindo aqui, grampeando o jogador, levando embora, acontecia muito frequentemente isso, agora não, quer sair do Lajadense, tem que primeiro conversar com a direção do Lajadense, fazer uma negociação, então é um outro estágio, realmente, as categorias de base do Alvesu, né. E outra equipe, né, que vem atuando aí, vem trazendo, assim, a filosofia de trabalho do Nico, Nico que ainda vai ter algumas dificuldades de entrosamento, tem a parte física, nós quando atuamos aí pela equipe júnior agora durante a semana aí, diante do Caxias, conseguimos largar na frente, mas na segunda etapa, assim, faltou perna pra gurizada e fomos envolvidos, né, Diogo? Faltou perna, faltou perna. E agora o próximo compromisso é diante do Porto Alegre, lá na capital do estado, dia 8, no sábado, às 4 horas da tarde. Um compromisso, assim, pra gente tentar buscar o primeiro resultado positivo fora de casa. Exatamente, eu acho que o Porto Alegre também não é uma equipe irregular, assim como a gente também está sendo. Eu acho que a derrota do Caxias, isso aí que aconteceu mesmo, tu falou, eu acho que faltou pra questão do preparo físico, o time vinha bem, só que quando, por exemplo, eu acho que me baseia muito nos dois volantes, lá gerentes do time júnior, o Tomazinho e o Chapolin. Quando esses dois cansaram, o time caiu. Eu acho que por essa questão de estar carregando a bola e estar sempre municiando o ataque, eu acho que esses jogadores têm sido o cérebro do time. Quando não jogam, ou quando os dois cansam, como aconteceu agora contra o Caxias, o time realmente decai, até porque os dois zagueiros são volantes, não são zagueiros de ofício. Então, tipo, o Nico está tendo que improvisar e, tipo, isso está pecando mesmo, porque as peças de reposição que estariam no meio campo estão na zaga. Então ele não tem como recompor o setor, né? É isso aí. Bom, saindo dos gramados, vamos dar uma palinha com relação à Laf. A Laf, que agora na semana que passou, no final de semana, atuou pela primeira Copa de Futsal Infantil, Construtora Capes. Os primeiros jogos aconteceram lá em Venanço Aires, onde estão participando, além da Laf aqui de Lajado, a Soeva, que foi anfitriã da rodada de abertura, a Asaf de Santa Cruz e a STF lá de Teotônia. E das sete categorias envolvidas na competição, a Laf saiu na primeira rodada liderando em quatro. Olha, o pessoal ali, o Waldir Saibel e mais o Alexandre Favareto, eles estão, assim, fazendo um trabalho excelente com a gurizada. E a próxima rodada, agora a segunda rodada, ainda não temos uma data definida, vai ser lá em Teotônia, quando a equipe da casa tenta buscar uma reação, já que nessa primeira rodada aí, não fez bonito. O Diogo, assim, ó, saímos fora ali do estadual sub-13, e o fato, né, dessas outras equipes também, que vinham disputando, é não estarem presentes agora nas próximas fases. Isso é interessante também para a gurizada do futsal também, né, ter uma opção, né? Exato, esse negócio que eu tinha comentado até em um outro programa, a categoria de base da Laf é fantástica, assim, ó, tipo, a gente tem que ter comentado, se o time profissional ainda pedala no estadual para conseguir alguma coisa, buscar, pelo menos, a classificação, as categorias de base são fantásticas. Isso que aconteceu de ficar fora do estadual, para mim, foi uma fatalidade, porque o time vinha muito bem, era uma das quatro melhores campanhas, e acabou ficando de fora, sabe? Tanto que empatou os jogos, né, saiu invicto. Empatou os seis jogos e perdeu apenas uma partida durante a competição, né? Então, tipo, é muito diferente, eu acho que o trabalho é muito bem feito, e isso aí vai acabar respingando o time profissional. Adil, tu tens acompanhado, assim, a Laf também, Adil? Tenho, tenho acompanhado, e eu acho importante, a base é fundamental, por quê? Os movimentos do futsal, eles são muito ensaiados, é uma disciplina muito maior que até o próprio futebol de campo, né? É muito dinâmico, né? É, você tem vários movimentos que são ensaiados durante todo um treino, e que depois tem que ser colocado em prática, é quase como o basquete, se você reparar, o basquete também tem muita disciplina no movimento. O futsal, tu tá sempre tocando na bola, né? Tu nunca fica isolado, não aparece no jogo. E sempre tem que ter uma jogada que ela foi planejada, é a jogada no brutal, mas ela tem que ser bem diferente do futebol de campo, né? O futebol de campo permite uma liberdade muito maior para o jogador criar. O futsal, não. Você tem que respeitar o movimento. E a base é fundamental, por quê? Porque lá, desde pequeno, você aprende a respeitar e assimilar essas jogadas. O jogador de futsal e o de basquete tem que ser muito inteligente. Eu acho que até mais inteligente do que o jogador de futebol de campo, porque ele tem que seguir o movimento que é planejado. Então, para você entrar nesse esquema, aprender, você tem que ser inteligente. Não é tão simples você seguir esse movimento planejado. Talvez seja por aí, né? Então, o caminho da renovação da LAF, né? Categoria de base, a LAF, que agora aguarda data e horário para disputar a última partida diante da UJR para tentar a classificação entre os oito melhores colocados e entrar na fase do mata-mata aí pelo gauchão de futsal. O Elson Machado e o Bijo Preto têm trabalhado forte lá com a gurizada lá e vamos torcer, nós confiamos nesse grupo e vamos torcer para que tudo dê certo lá. E com relação ao vôleibol, a Univats, a Vats fechou mais uma partida agora diante da UBRA lá no complexo da UBRA, vencendo novamente por 3x0. com os parciais de 25-16, 25-15 e 25-21. Não perdendo ainda nem um sete. O Juca Klein, que é o treinador da equipe, me falava que ainda optou em não colocar em quadra as meninas que estavam disputando lá pela seleção infantil juvenil e seleção brasileira para que na fase seguinte, na fase do mata-mata, então a equipe aqui de Lajado entre com tudo. É, esse time da Univats a Vats, Lajado, hoje tem o privilégio de ter uns grandes times do Estado em vôlei feminino, né? O que essas meninas fazem é fantástico, assim, tu não perder nenhum sete. Ah, mas os outros times são fracos. Não, só um pouquinho. É igual. A competição é a mesma, a disposição dos times é a mesma. Eu acho que assim, ó, essa questão queda. Aí a gente entra na questão da base. O time da Vats de estrela, questão do Colégio Martin Luther, começa a envolver isso aí, já vem de baixo já, essa questão dessas gurias. Então, esse time formado para disputar esse estadual, eu não tenho dúvida que vai levar de novo, vai ser tetra esse ano. E assim, ó, o único pecado que eu acho que tem nessa comunidade, que não enxerga esse time, é a questão de público. Tu pega o Bira, tu pega a Laf, tu pega o Lajadense, tipo, sempre tem gente olhando. O vôlei é muito complicado, sabe? A gente tem ido nos jogos e tal, é um grande time, mas que as arquibancadas, elas são vazias. 28 pessoas eu contei no último jogo. Isso não é público para uma equipe tricampeã. Exatamente, sabe? Eu acho que merece um pouco mais de atenção e merece essa questão de visibilidade maior. Uma pausa aqui no campeonato estadual, para... a equipe vai participar lá em São Jerônimo, na Argentina, no município de São Jerônimo, na Argentina, num torneio internacional, onde que também vão estar presentes a Seleção Gaúcha Infanto e duas equipes do Martin Luther, para depois retornar, então, à competição estadual. E com relação ao Univates Florestal Alimentos Bira, nossa equipe do Bira, o próximo jogo agora é no sábado, né? Diante da Sojipa, e eu acredito que vamos ter um grande público novamente. O que tu acha, Dion? A expectativa sempre é de grande público, né? O Bira, movimento, o Bira já caiu no gosto do basquete em si, já caiu no gosto do Vale do Taquari. Eu digo Vale do Taquari, não é só lajeado, né? Vem Teutônia, vem Estrela, vem Santa Cruz, muitas pessoas vêm de todas as cidades para observar. A qualidade do Bira realmente chama atenção no basquete, né? Bom, logo depois, né, temos o compromisso, daí no dia... dia 8 do 10 contra o Santa Cruz, e o jogo diante da Java, que não saiu ainda no primeiro turno, né? Foi cancelado, ia ser no dia 12, no dia da criança, e a Federação Gaúcha de Basquete vai propiciar uma nova data para que esse duelo aconteça. acontecendo jogos já da segunda fase, e com o jogo do primeiro turno ainda não sendo realizado. E isso que são só seis times, né? É isso que são só seis times. É um campeonato muito... de pequeno porte, assim, para ter tamanha confusão. Bom, e com relação à Copa Integração, CTC 7, hoje temos uma rodada pela categoria veterano. Vão acontecer mais cinco confrontos, sendo que dois no Clube Tiricasse, envolvendo Tabajara e Banguzinho, e Coroas, Mirim e Real Matismo. Já lá no 7 de setembro, só Elite versus Galera, Vira Copos versus Dínamo, e Alcatraz enfrentando o Swiss Tour. O nosso tempo está se esgotando, a gente teria, sim, muitos outros assuntos para debater. Gostaria de agradecer a tua presença aqui, Adil. Espero que tu retorne outras vezes aqui para a gente debater sobre o esporte da nossa cidade e da região. Eu agradeço o convite de estar aqui presente. É um prazer e estou à disposição. Quando tiver a necessidade, faço questão de estar aqui. Tá ok, Diogo. Tu já é da casa e obrigadão, tá, meu velho? Tranquilo, quando precisar, estou à disposição. Bom, o Enquanto com o Esporte termina por aqui, amanhã estaremos de volta. Até lá. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue enlageado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores e Lajeado em prol do Emovária. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamim 711, em Lajado. Helpdesk, suporte de informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica, você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você.